Na valente terra nordestina Essa é a Grota do Angico Famosa por tradição Onde se deu o massacre do bando de Lampião Foi o começo do fim do cangaço no sertão O famoso Lampião, filho de Serra Talhada Por inveja, intriga e ódio Teve a história marcada Fez sua vida de sangue e aqui terminou sem nada Sua história foi narrada nesse cenário de dor Tombou aos pés de Maria Sua verdadeira flor Prova que até no cangaço houve capítulos de amor Viveu na luta e terror Na discórdia e desavença Para uns fazendo o bem A outros causando ofensa E só o Tribunal do Tempo vai dar-lhe a última sentença Aqui findou a sentença e o quadro não foi mudado Foi matador nordestino Hoje é crime organizado Os matadores de hoje matam mais que os do passado Aqui foi eliminado um grupo de sina crua Resta a placa com os nomes A última lembrança sua Lampião parou aqui E o cangaço continua Hoje o cangaço na rua Ainda está fazendo efeito Que os modernos cangaceiros Acham que possuem direito Para roubar do mesmo tanto E para matar do mesmo jeito A justiça não dá jeito A polícia nada empata Foi-se o cangaço na rua Veio de terra e gravata O antigo matou gente O de hoje também mata Hoje o de terra e gravata É muito mais criminoso Entre ele e Lampião Se o juiz for rigoroso Vai dar trabalho a saber Qual é o mais perigoso Lampião ficou famoso Por tudo quanto fazia Não foi diabo Nem foi santo Quem pensa bem a valia Foi um produto da época E do meio em que vivia Lampião não conhecia Código, justiça nem lei Odiado da polícia Mal visto pelo burguês Por isso foi obrigado A fazer tudo o que fez Cada um sem voz e vez Maltratado e oprimido Mal visto por muita gente Entre soluço e gemido Precisa ter alma santa Para não virar bandido Quando não houver bandido Nem roubo nessa nação Quando se acabar sequestro Miséria e corrupção Aí eu vou festejar A morte de Lampião Quando o pobre da nação Tiver justiça e direito E os governos fizerem O que precisa ser feito Vou pesquisar Lampião Para descobrir seus defeitos Música 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 Tchau, tchau. Tchau.